Música Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo E antes de começar este vídeo não se esqueçam de começar já a carregar no like Por tipo, porque não? Quando começa o vídeo vocês já estão a carregar fora Estavam aqui Estou aqui, estou a partir o carro todo E agora não funciona nada Vamos Desisto, vamos ficar com o carro aberto Resumindo A Kira rompeu-nos a mangueira com que a gente toma banho, lava o quintal Lavamos lá a horta E então vamos ter aqui a comprar uma mangueira nova Vai pagar a Kira, vai que vai pagar a Kira E bem malta, neste vídeo vamos ter a minha Lu Que é a minha youtuber favorita Sim E a Lu vai fazer também um vídeo hoje para o canal dela Por isso vocês, vamos lá na carreira E então malta, vocês querem saber o que é que acontece Quando vocês têm o carro que mais gostam Ele fica assim Todo cheio de pó Nunca mais o lavei, que se foda Fuck that shit Eita, estou a felicidade Kira Já era só um bocadinho, era só uns tempos Pensava que era para cima Ai estou feliz a Kira para nos ver, parece que não nos ver há uma semana Poxa, a gente só filmou horas a Kira Mostra a Lu Tenho maquiagem Isto é tudo para tu te maquiares E tu consegues pôr isso tudo na cara? Não, não é só desculpa muito E então malta, como eu vos disse aqui conseguiu romper a outra mangueira Ela estava ali no sítio onde o Rex estava E a mangueira estava ali pendurada, pronto E ela não estava pendurada E a pirar essas coisas estavam rolando Então, montei uma mangueira tipo aí em dois ou três sítios Eu pensei que a gente vai buscar uma mangueira nova, pronto Vamos ver como é que vai ficar depois Esta aqui também é bela giro, sabes que a Ana também me deu um meio dólar Eu também tenho este aqui que o meu pai acabou de dar hoje E este aqui que é o meu e esse, e estes dois Este aqui também me deu Pode ser este É este? Quais a gostá-lo? Hã? Claro que sim É sempre bom quando é alguém que nos pintam as unhas Assim não tens que ser tu Hã? Procurei Procurei Tudo a fazer Tudo a fazer Vamos lá então Estamos prontos? Oi amigos e amig Vai liga Já está Oi amigos e amig Hoje vamos mostrar para vocês Está estragado Está estragado Está estragado Olha Aqui é o pedal És tu que conduzes ele E aqui está estragado Estes fios aqui estão estragados E aqui há coisas Vais arranjar este carro todo Sim Sim Mas não eras motorista agora vais ser mecânica Eu cuido do meu carro E esta aqui é a parte de trás Leva muita gente aquilo Leva E também se transforma limousine Transforma-se em limousine no carro Limousine no avião E aqui é a parte de trás mas está sujo e eu vou limpar-lo Mas nós podemos sair por aqui Como? Por aqui Lu olha Lá foi Lu Vamos Agora vais ficar daí Tchau Lu Tchau Tava a brincar Tio vai contigo Mas não podemos deixar os cães saírem Os cães agora estão na área dos cães É mesmo? Olha-te assim Toma Lu segura Segura as cães aqui Eu vou mostrar as coisas no carro Tira Tira Assim consegues te ver Um cão de falas Vê Tchau Bem fixe E é Estou a filmar Então Estou aqui fora Vamos fazer o que? Mas vou mostrar para vocês tudo Então vamos nessa Razão Dijam lá Razão Foi aqui onde estavam as coisas na queda Eu vou por enquanto pela piscina Só o direito estivesse aqui Dedê ele não ia lá para aquela piscina Ah pois Ele só foi porque ele não viu Podes falhar outra vez Mas tens de ter cuidado com os ténis Bora macaca Yes Ah E as caindo Alguém pode me abanar? Tu consegues te abanar Eu? Aham Tens de aprender a dar balanço Estou até a filmar Tem que ser que as pernas du Quando vai para trás Encolhes as pernas Para a frente esticas Ah o tio tem que te ensinar Não vai Tio agora filma-te um bocadinho aí Tio agora filma-te um bocadinho aí Agarra outra vez Me empurra Me empurra Me empurra Me empurra Em ficha Hello How are you? How are you? Como é que é Lu? Como é que é? Eu aprendi só com uma música. Pode me abanar? Posso. Agora foi torto. Eu quero assim com essa corda. Eu quero assim. E pronto. Estamos aqui a divertir a nossa pirralha Lula. Já chega. Já chega. Vem que mandas. Já chega, já chega. Estás a filmar? Estou. É para o meu canal. Olha lá o canal da Lula. Não tem nenhum grilo. Não tem grilo. Não tem? Não. Não vai. Se não é ali, é conosco no carro. E há grilar dentro do carro. É a luva. Está aberto. Não. Vi o Thanos. Chora agora. Chora isso. Como é que é malta? Sejam bem vindos a mais um fucking vídeo. Sejam bem. Eu vou te dar uma monta-as. A mãe dela foi pra mim. Vira, o meu Server. Então, vira pra mim. E a Kira está ali deitada. Não sei fazer oque. Fiquei mais! Está ali a sombrinha! Eu vou para dentro do meu carro, ok? Ok, vai lá senhora, está a que se veste! Um pequenino gatinho! Olha! Olha que brilho! Conta agora irmão! Anda cá! Tentei, olha! Olha ele, a minha! Olha a churice! Solta aqui! Vão se aproximar muito, senão eu fico com medo! Anda para a minha... A minha... Ele foi contra as coisas. Queres tentar? Entra devagar com a mão. O que foi isso? Eu tenho que filmar o soninho. Olá, Sniper! Olá! Quer dizer olá? Uhuu! Estou a reina de estrada! Estou a estrada! Estou a estrada! Estou a estrada! Está um calorzão! Está a porto de mangueira e está a porto de mangueira. Está a porto de mangueira. Estou aqui! Estou aqui! Olha ali! Ah, levantou-se todo, visto? Não tem que ser bonitos Tem que ser bonitos São bonitos? Uhum Oi, amigas e amigos, eu vou mostrar pra vocês Eu vou andar de mangueira com o... Eu vou molhar de mangueira com o... Agora, vamos! Tchau, amigos e amigos Tchau, tchau, tchau